Mulher grávida, seis meses, viciada em drogas. Mesmo carregando o bebê, pula a janela de casa, arruma a porta pra furtar objetos, vender ou trocar por drogas. Some por um tempo e depois aparece. Ela usa tornozeleira eletrônica. Você aí que está nos assistindo provavelmente pensa, meu Deus, o que vai ser dessa mulher, o que vai ser dessa criança, né? Se a gente já se preocupa, você imagina a família. Imagina o drama da mãe. Fred Silveira está agora na casa da família, está ao lado da mãe e vai trazer pra gente as informações. Fred, ela não dorme, né? Não consegue ter uma noite de sono tranquila. Exatamente, Manuela. Enquanto você falava, a gente estava até acompanhando as imagens aqui, eu assistindo aqui na TV e conversando com a família. porque é uma sensação de desespero tão grande, porque a família nem sabe mais o que fazer, porque essa não é a primeira vez que ela entra na casa. Família que tem, inclusive, Manuela, uma medida protetiva, ou seja, ela nem deveria se aproximar dessa família, até porque a família teme pelo pior. Ela está num momento de fragilidade, usa drogas há muitos anos, está em situação de rua e ela volta à casa, geralmente atrás de algum objeto ou de dinheiro. e o detalhe é que quando ela vem na casa, ela vai certeiramente onde o dinheiro está guardado, que foram essas imagens que nós estamos mostrando. Eu estou aqui com a avó, a dona Bendina, que fala que aqui a senhora já estava até um dia dormindo, ela colocou a mão no seio da senhora procurando dinheiro. Procurando dinheiro, já três vezes que aconteceu. Ela enfia a mão, procura a chave, procura o dinheiro e ela acha. Ela acha que sai andando igual a veinha, assim, ó, e fala que é assombração. Teve um dia que eu acreditei que era assombração. E ela aparece aqui na casa de vocês, do nada, de madrugada, ela consegue entrar? Ela consegue entrar. Agora a senhora com já 90 anos, com muita vida vivida, com muito trabalho já feito, a senhora fica numa sensação de desespero, porque é a sua neta, mas está destruindo a vida de vocês. Está destruindo, a gente não sabe mais o que fazer. A gente não sabe mesmo o que pode fazer para... Como é que é que fala? Nem sei. Para poder tirar ela dessa vida seria... Para poder tirar ela dessa vida, é o que eu queria. Era que ela regenerasse, saísse dessa vida. Porque ela já foi uma gente muito boa, muito trabalhadeira. E agora está desse jeito. E a gente não sabe mais o que faz. Agora, Manuela, eu estou aqui com a filha também, está aqui ao meu lado, uma menina bonita, de 13 anos. Eu vou até me aproximar aqui para conversar com ela. Para você também é desesperador ver tua mãe nessa situação, né? Hoje você mora com sua avó e com a Bisa aqui, mas dói muito ver tua mãe desse jeito, dando esse trabalho aqui para vocês. Sim, dói muito. Eu não queria ter uma mãe assim. Eu não queria que ela fosse assim, não queria ter uma família assim. Calma, respira. Eu sei que é difícil aqui, deixa eu conversar com a mãe também aqui. A gente sabe que a filha fica muito sentida. E desde a hora que eu cheguei, que a senhora está chorando. Porque assim, a senhora está com medo, a senhora está com o coração dilacerado. É a sua filha que a senhora luta há muitos anos para não ver ela do jeito que está vendo agora. E essa sensação de medo se mistura com o aperto no coração. Por que é a sua filha? É assim, é uma dor que eu sinto, assim, de decepção, sabe? De desespero, de não querer tomar certas atitudes, mas ser obrigada a tomar atitude, porque é perigoso para nós. Mas, mas dói, dói. Até responder essa reportagem, dói. A senhora não sabe nem o que fazer mais. Porque quando eu cheguei, eu conversei com a senhora, a senhora falou para mim, Fred, eu nem sei mais o que fazer. Porque internada ela já foi, ela já fugiu, ela não fica, ela deu trabalho, ela já foi, inclusive, expulsa de algumas casas. Foi. Ela ficou internada na casa de Eurípides, o pai dela pagando particular para ela fazer o tratamento lá. E ela cometeu tudo em quanto a infração que ela podia cometer lá, até ser expulsa. Agora, calma, respira. Manuela, a gente sabe do tamanho da dor, a gente está aqui para ajudar e a gente vai fazer tudo para ajudar vocês. Porque não é fácil. Manuela, essa é a mãe, essa é a filha, essa é a avó. Qual que é o telefone para, de repente, alguém que quiser ajudar vocês, que pode entrar em contato com vocês? Tem o fixo que é 30 87 18 06. Vamos repetir devagarinho. 30 87 18 06. E tem o celular da Natália. Pode passar o teu, Natália? Pode passar. 9 8 6 30 7 3 0 9. Manuela, olha você que está em casa. Eu quero levar você agora a uma reflexão. Aqui a mãe, a filha e a avó. Esse pessoal aqui está desesperado, Manuela. Ela está tratando da filha dela, essa aqui está falando da mãe dela. E a gente estava aqui conversando, ela disse que não consegue entender, porque a filha sempre foi trabalhadora. A filha acabou conhecendo as drogas através de um amigo e isso destruiu a vida dela. Ela tem oito filhos. Oito filhos de pais diferentes que estão sendo criados por aí. Só a Natália que mora com ela aqui. E além de tudo isso, ela está grávida de novo. Ninguém sabe nem de quem que é esse filho. Então, a mãe, ela está numa angústia que não tem tamanho, porque ela quer salvar essa filha e já não encontra mais forças. Essa mulher aqui já não consegue mais nem chorar, porque já esgotou o que ela tinha para fazer para socorrer essa filha. E hoje as três estão aqui tentando pedir ajuda. Porque assim, eu cheguei e perguntei para ela, o que você precisa? Ela disse, Fred, eu nem sei mais. Porque a internação nós já conseguimos, ela não ficou. Medicamento, ela está usando a tornozeleira pelos crimes que comete, que são crimes de furto, de roubo. Ela está na rua agora, ninguém sabe onde ela está. Ela some e depois ela reaparece. Mas quando ela reaparece, é para dar trabalho e prejuízo. Porque a família não tem renda. O pouco dinheiro que conseguem é levado aqui para usar drogas. O tanto de remédio que eu tomo, meus remédios, como o meu salário de aposentadoria, tudo. Não me sobra nada. E ela pega remédio meu também. Ela leva tudo aqui. A senhora falou para mim que ela já levou panela, já levou tudo que tinha. Tudo, fritadeira, secador, panela elétrica, máquina de lavar, aquelas a jato. Até engate de carro ela já levou. Meu Deus. Natália, se você tivesse que mandar um recado para tua mãe, qual que é o recado que você mandaria para ela agora? Para ela parar de roubar, virar uma pessoa boa, procurar uma clínica e se tratar. Você queria tua mãe curada? Sim. Que Deus te abençoe muito, tá? É. Manoela, a gente fica aqui e é difícil não misturar porque a Natália é da idade praticamente do meu filho e a gente fica se colocando no lugar de pai, né? A gente angustia o coração. Porque a gente sabe que não é o problema dessa família. A gente sabe que tem muitas famílias passando por isso agora. Mas o que eu peço para você de casa é que a gente possa ajudar essa família, não sei, com internação, tratamento, qualquer coisa. A família está com medo, Manoela. Porque assim, ela me contou a mãe que ela já apareceu aqui de madrugada, quando ela acordou, a menina estava em cima dela pegando as coisas da casa para poder trocar por drogas. Então assim, Manoela, é uma situação muito difícil. Muito, e medo? Que requer nesse momento um pedido de ajuda e de socorro dessa família. É, medo dela aparecer drogada, medo dela aparecer com outra pessoa e fazer mal para essa família, né? Imagina só, a filha, gente, que moça linda, pedindo ajuda para que a mãe pare com isso, né? E claro, quando esse bebê nascer, a família vai criar, vai dar amor, vai dar carinho. Mas e como que vai vir essa criança, né? Então sim, você que puder oferecer qualquer tipo de ajuda, seja uma ajuda psicológica, né? É, talvez tentar ajudar a família com a questão da segurança. Eu imagino que essa mãe deve ter ocorrido até mesmo para a filha ser presa. Porque sabe que ali presa, ela está ali relativamente segura, né? Para de ficar ali zanzando, né? Pelas ruas e se drogando. O telefone está na tela para você entrar em contato e oferecer qualquer tipo de ajuda. 387-1806. E você que às vezes não pode, não tem como ajudar, oração. Essa família precisa muito de oração. Obrigada, Fred, pela participação. Boa sorte para essa família. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ela vai conseguir ser tratada e essa criança vai nascer com muita saúde. E vai trazer alegria novamente e esperança para essa família.